Bom, e atenção os pais, viu gente, amanhã, sábado, né, dia 17, será um dia voltado aí para a campanha nacional de vacinação contra a poliomilite, né, e também a multivacinação, isso para atualizar a carteirinha de vacinação. A Kelly Martins, ela tem mais informações a respeito da campanha de vacinação. Todas as unidades de saúde de Três Lagoas estarão abertas neste sábado para a campanha de multivacinação, o dia D. O atendimento começa às oito horas da manhã e vai até às cinco horas da tarde, inclusive no Centro de Especialidades Médicas. Mas eu vou bater um papo agora com a coordenadora do setor de imunização, a Humberta Zambuja, que vai nos explicar melhor, Humberta, quais são as vacinações que vão ocorrer neste sábado para que a população fique mais atenta. Essa campanha, ela é de multivacinação, atualização do calendário vacinal. Porém, o carro-chefe são as crianças, que a gente vai estar fazendo a gotinha, que é a vacina da poliomilite, crianças de um ano a menores de cinco. O adolescente menor de 15, para atualização, e também o sarampo, continuamos aí para 20 a 49 anos, então até o dia 30, com foco no dia D, agora 17. Lembrando que a campanha é só realizada no mês de outubro. Sim, no mês todo, para atualização. Então as crianças devem estar procurando a unidade para fazer a gotinha. E chamando a atenção também em relação à gotinha, a adesão está sendo muito baixa aqui em Três Agoas, então é necessário uma convocação, né? Nós temos que cumprir 95% de cobertura nesse público. Nosso total de crianças nessa idade são 6.700. Até agora vacinamos 205 crianças. Então estamos aí de portas abertas, aguardando as crianças para fazer a vacina contra a paralisia infantil. E dentro dessa vacinação nós temos o HPV, que também é uma outra situação com baixo índice em Três Agoas. Sim, o HPV para os adolescentes, né? Então até menores de 15 anos devem estar procurando a unidade para se vacinar, HPV e meningite. Então, reforçando, Humberto, neste sábado a campanha dia D, quantas unidades nós temos aqui em Três Agoas que vai oferecer esse atendimento? No total, estaremos com 19 pontos abertos. Além das unidades de saúde no SEM e na unidade do Arapuá, também teremos no período da manhã, lá no Montanini, uma barraca móvel só para fazer gotinha. Então são 19 oportunidades de comparecimento para se vacinar. E quem não comparecer, consegue se vacinar depois? Sim, durante o mês de outubro. Até o dia 30 estaremos fazendo. Passado o dia 30, se o Ministério não prorrogar, encerraremos a campanha de polio. Dia 30, depois não consegue mais. Porém, está atualizando o cartão, em qualquer momento a unidade de saúde está disponível. É preciso algum documento? Sim, é importante. O documento pessoal, o cartão SUS e o cartão de vacinação. Berta, eu agradeço pelas informações. Reforce então que o atendimento em todas as unidades de saúde no sábado, a partir das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde.